Olha essa, esse hoje é o quinto dia consecutivo que o helicóptero da TV Record flagrou balões no céu da capital paulista. E foram vários flagrantes. Você vê aí, este praticamente cruzou a rota de voo deste avião. Você viu aí, né? Ele foi perdendo altitude e caiu na rede elétrica de uma rua, aqui na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo. Ele ficou pendurado até essa pessoa aí, ó, chegar para resgatar o balão. Ele corta os fios que prendem a estrutura, a rede elétrica. Esse rapaz também chegou para ajudar, aparece aí ajudando. O jovem se arrisca, puxa o balão para baixo até que consegue tirá-lo completamente. E foge aí, ó, de bicicleta, como você viu. Foram pelo menos 20 registros desde o início da semana, 15 só nos últimos dois dias. E a gente mostrou aqui. E a gente vem mostrando, inclusive falando, Percy, né? Cadê a fiscalização? Não acontece nada. Ontem mostramos aqui, não aconteceu nada. Hoje estavam lá fazendo de novo. E eu vi ontem na polícia, como a gente falou aqui, que tem gente até muito bem preparada, estudada, tem engenheiro. E ontem eu soube na polícia o seguinte, esse tipo de balão aí, tem gente, os que soltam o balão, colocam um chip no balão, com um telefone para contato na hora do resgate. E quem pegar o balão com aquele número lá, pode ganhar de prêmio, uma espécie de resgate do balão. Relógio, dinheiro, olha isso. É isso que está acontecendo em São Paulo hoje. Pois é, ele poderia ganhar uma prisão, né? Se a polícia não faz a sua parte, não tem fiscalização, enfim. Olha, fabricar, vender, transportar ou soltar balão é crime, gente. A pena pode chegar a três anos de prisão e multa. Mas parece que muita gente não está ligando para isso. Porque a gente acabou de mostrar, não estão nem aí. Mas é crime, veja. O perigo disfarçado de brincadeira no céu de São Paulo. Para os curiosos, é apenas uma diversão. Mas a prática de soltar balões pode trazer riscos. Repare neste aqui. O balão sobrevoa uma usina de combustível na zona leste. Aos poucos, perde altura e cai em um bairro residencial. Uma parte fica presa à rede elétrica e a outra vai parar no telhado de uma casa. Rapidamente, dezenas de curiosos se aproximam. Este homem se arrisca sobre as telhas para tentar resgatar o balão. Em seguida, com uma vassoura, ele sobe no poste de luz para soltar as fitas que ficaram presas na fiação. Uma viatura se aproxima. Assim que os policiais chegam, várias pessoas fogem, com medo de serem presas. Perigo para os moradores e para quem enfrenta o trânsito na capital paulista. Este balão caiu numa rua paralela à Radial Leste, uma das mais importantes vias da cidade. Dois homens chegam em um carro preto, resgatam o balão e vão embora tranquilamente. Este outro, que sobrevoava a Zona Oeste de São Paulo, foi parar no Rio Pinheiros. Só nos últimos dois dias, o helicóptero da TV Record flagrou 15 casos desse tipo. Além do risco de incêndios e de acidentes com a rede elétrica, existe o perigo para os aviões. Especialmente quando os balões se aproximam das cabeceiras de pista, no aeroporto de Guarulhos e aqui em Congonhas, na zona sul da capital. É o que acontece nesse flagrante, por exemplo. O balão, por pouco, não invade a rota do avião, provocando um acidente. Com 32 anos de experiência, o comandante Rui Torres diz que balões perto de aeroportos só viu no Brasil. Os mais perigosos são aqueles de grande porte, alimentados por bujões de gás. Muito risco. Se bater principalmente no alimentador, que é de onde está vindo o fogo, o estrago pode ser feio e pode derrubar um avião. O comandante Hamilton, no helicóptero da Record, sobrevoava a zona sul de São Paulo, quando levou um susto. Eu vou falar para você. Vinha na direção dele e, de repente, o Danilo deu um grito aqui, olha. Olha o balão, balão aí. Levantei um pouco o helicóptero e ele passou por baixo. Fabricar, vender, transportar ou soltar balões é crime. A pena pode chegar a três anos de prisão e multa. Você viu aí? Nem o comandante Hamilton escapou. Você vê que ficou claro nessa reportagem aí. Esse balão aí no ar, ele é potencialmente super perigoso. Ocorre que, nessa previsão de crime ambiental, até quatro anos, aquela senhora chamada justiça, considera, ao contrário do que nós acabamos de informar, esse crime de menor potencial ofensivo. E se o balão desse pegar num avião e matar várias pessoas? Eu lamento informar. Mas, a pena, até quatro anos ninguém vai para a cadeia de imediato. Então, atinge um avião desse, vai só ofender, né? É, então. Pode explodir um posto de gasolina, vai por aí. É um absurdo, viu?